Prefeitura de Raposa, novos rumos e mais progresso. Amanhã do dia em que o município de Raposa completou mais um ano de emancipação política, 10 de novembro, foi de confraternização no ato cívico de asteamento das bandeiras do Brasil, do Maranhão e da cidade de Raposa. A presença da banda da Polícia Militar do Maranhão abrilhantou ainda mais a festa. Com uma palavra de fé, o Padre Antônio, representando a Igreja Católica, e o Pastor Francisco Assis, representando a Igreja Evangélica, iniciaram a manhã de discursos, seguida de uma oração onde todos juntos pediram a bênção e a proteção de Deus sobre a cidade. Ao lado de autoridades políticas do município, de secretários, vereadores, a população e de seu esposo, e prefeito de Barão de Grajaú, Gleison Rezende, a prefeita Talita Lassi também deixou sua palavra para a população e destacou sua satisfação por estar entregando obras para a população em seu governo. E a minha maior realização e satisfação é poder ter entregue obras de grande relevância aos moradores da nossa cidade. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso de trazer desenvolvimento e progresso a todos os raposenses. São dois anos onde conseguimos, nessa parceria fortíssima com a Prefeitura, Câmara e Governo do Estado, tirar o município de uma situação de retrocesso, de atraso, contabilizando muitos resultados e grandes obras estruturantes para o desenvolvimento social de nosso município. E só se faz uma gestão com a união. E a união de todos é que faz. Eu quero parabenizar todas as pessoas que contribuíram para essa festa, sem esse sucesso. Amém! 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 Amanhã foi finalizada com os parabéns ao município e o corte do bolo gigante. A população presente afirmou sua alegria por comemorar mais uma data de emancipação política do município e parabenizou a gestão pelo investimento. É uma grande felicidade, né? Porque 24 anos de emancipação é uma grande vitória para a cidade. Tanto na gestão, né? Na gestão pública, está fazendo um bom serviço e quem ganha é só o povo e a Raposa. Todos os anos ela faz isso aí e eu acho bonito. Quer dizer que ela é uma boa prefeita. Os eventos que ela faz, eu gostei do aniversário da Raposa. Há dois anos que ela faz que ficou bonito, porque nunca outro tinha feito essas festas assim. Prefeitura Municipal de Raposa. Governo de todos.